Olá, diálogos vivendo o tempo novo da igreja, o tempo da sinodalidade, uma igreja da escuta para melhorar o caminhar e o testemunhar do reinado de Deus. E ao falarmos e ao vivermos esse tempo de sinodalidade em nossa igreja, nós somos todos convidados a continuarmos o espírito corajoso de Jesus, qual é? Evangelizar. Vivemos tempos conturbados, principalmente porque hoje a sociedade tem uma forte tendência de viver a divisão, muitas opiniões que geram muitas divisões e uma das tarefas deste processo de sinodalidade é que caminhemos juntos. Caminhar juntos é algo fundamental para os seguidores de Jesus, caminhar juntos nas diferenças que nós temos. Jesus é ponto de partida para todo o processo de evangelização. Portanto, importante voltarmos nosso olhar no caminhar da vida e pode ser que algumas coisas elas estejam fora do trilho e muitas vezes ao olharmos carinhosamente para a nossa igreja, nós verificamos que pode ser que saímos desses trilhos, ou seja, esquecemos de que Jesus é o ponto fundamental e é o princípio da evangelização. E a sua proposta de ação percebida pela leitura da palavra de Deus nos evangelhos e nos livros do Novo Testamento nos mostram claramente isso. E quando falamos de evangelização, não podemos perder de vista que este termo não é em primeiro lugar, nem fundamentalmente transmitir uma doutrina ou reivindicar uma espécie de moral ou quem sabe ainda uma prática ritual. É muito mais. Evangelizar é atualizar a experiência iniciada por Jesus e para isso é preciso seguir seus passos, mas não só seguir, é preciso colaborar com Ele, comunicar, esparramar, dizer ao mundo de hoje sobre a boa notícia. Deus é bom, Deus é pai, Deus é amor, Deus é amigo. Deus, amigo do ser humano, nos abre a um processo de que devemos trabalhar para uma sociedade mais humana, mais justa, mais saudável, mais digna e própria para o ser humano poder viver plenamente. fomos criados por Deus para vivermos a vida em plenitude. Evangelizar a partir do sonho de Jesus é fazer com que o mundo se torne mais humano, porque Jesus de tanto Deus que era, só podia ser humano. De tão humano que era, só podia ser Deus. Humanizar o mundo. Tarefa da igreja, tarefa de todos nós, pois todos somos chamados a sermos igreja. evangelizar a partir da experiência que fazemos de Jesus e que vamos transmitindo aos outros. A gente transmite do jeito que damos nosso testemunho. É preciso testemunhar a fé vivida. E quando Jesus envia seus discípulos para anunciar a boa nova, como vemos claramente no Evangelho de Marcos, e de por todo mundo proclamando a boa notícia a toda a humanidade, interessante olhar o finalzinho do livro de Marcos, e vamos ler do jeitinho que está lá. O Senhor Jesus, depois de falar com eles, foi levado ao céu e sentou à direita de Deus. Eles saíram para pregar por todos os lugares, e o Senhor cooperava e confirmava a mensagem com sinais que a acompanhavam. Sem testemunhas, não é possível transmitir a experiência de Deus vivida com Jesus Cristo. Os discípulos, ao fazerem a experiência da ressurreição, cheios do Espírito, saem para pregar. Eles vão anunciar, como nós vimos no texto. Eles vão porque fizeram a experiência. E a tarefa do tempo de sinodalidade que vivemos, fazer de uma forma intensa a experiência. Deixar o Espírito falar, e Ele fala. E que ao escutarmos Sua fala, não aguardemos para nós. É preciso comunicar, é preciso dizer, é preciso falar. Se comprometa com o reino de Deus. Jesus foi comprometido e Ele espera a Sua colaboração. Tempos de sinodalidade, tempos novos na nossa igreja. Tchau pra você!